Salve salve galera do canal! Hoje vamos falar sobre o Nilgó. O Nilgó, ou Antílope Azul, é o maior antílope asiático. O Nilgó é nativo da Índia. Apenas os machos possuem chifres, que medem entre cerca de 20 centímetros de comprimento. Possui de 1 metro a 1 metro e meio de altura. Os machos adultos pesam entre 110 a 280 quilos e as fêmeas entre 100 a 200 quilos. O Nilgó prefere áreas com arbustos baixos e árvores dispersas em matagais e planícies gramadas. É geralmente encontrado em terras agrícolas e raramente em florestas densas. As lutas acontecem em ambos os sexos e envolvem empurrar o pescoço um contra o outro ou bater um no outro com chifres. É herbívoro. Prefere gramíneas e ervas, mas também se alimenta de plantas lenhosas nas florestas secas da Índia. O Nilgó sobrevive por longos períodos sem água e não bebe água regularmente.